Foi lançado neste fim de semana em São Luís a parte 2 da trilogia do livro Nada a Perder do Bispo Edir Macedo. Nas páginas a história das conquistas do bispo que fundou a segunda maior rede de televisão e também o maior movimento de fé do país. Logo na entrada do shopping dava para ver uma multidão de pessoas, uma fila gigantesca que deu voltas, todos com o livro na mão, aguardando o início de a sessão de autógrafos. Nada a Perder 2 do Bispo Edir Macedo é sucesso de vendas. Já comprei o primeiro livro, muito bom, né? E esse aqui também eu tenho certeza que é muito bom. E esse livro, ele nos ajuda muito, né? Na nossa vida espiritual. O livro é a biografia de Edir Macedo, onde traz relatos reais, momentos difíceis em que o próprio bispo passou em sua trajetória até a conquista da Rede Record. Segundo o proprietário da livraria, o lançamento superou as expectativas. O público esse ano, a gente já dava a perceber pelos corredores do shopping, que o público é bem maior. Então, sim, é um evento bem diferenciado. Coisa que a gente está muito difícil de ver, né? Não só nas livrarias como outros estabelecimentos. Então, é um evento muito diferente e grandioso. Um milhão de livros vendidos em todo o mundo em cinco meses. E aqui em São Luís, o lançamento do segundo livro também é sucesso. A gente pode perceber pela fila que está enorme. E as pessoas aqui não compram apenas um livro, não. Olha só aqui a Vanessa. Vanessa, vou pedir licença aqui para conferir. Um, dois, três, quatro, cinco livros que a Vanessa está comprando. Você vai presentear as pessoas? Por que tantos livros? É porque a oportunidade é única, né? E, assim, tem várias pessoas que querem ter o livro, mas não podem estar aqui no momento. Então, apesar dele ser uma grande oportunidade, né? E é um grande aprendizado para todos nós. Você comprou o primeiro livro? Você leu o primeiro livro? Li, não comprei, mas li, mas aprendi muito. E estou vivendo um aprendizado hoje. Autoridades estiveram presentes no evento para prestigiar a parte dois da trilogia. É um exemplo de vida que todos nós admiramos, né? E hoje, como nós vivemos em uma sociedade que está desagregada, é bom que se tenha esses exemplos de persistência, de luta e de confiança no futuro acima de tudo. Estou com muita alegria aqui na segunda vez, participando desse momento importante para São Luís, para o Estado. Acho que é um momento importante para o Brasil. É um sucesso. Sempre o livro do Bispo é de Macedo. A primeira oportunidade, venderam milhões de exemplares pelo Brasil e pelo mundo afora. Não foi surpresa nenhuma chegar aqui e ver todo esse sucesso, a quantidade de pessoas esperando para pegar o autógrafo do Bispo, até porque já era esperado o sucesso desse livro. Até porque trata da trajetória da história de relatos, de contos, segredos, de um nome que mexe com o imaginário, seduz não só a brasileiros, como seduz o mundo inteiro. Ele é um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de comunicador. E é uma honra para a TV Guará, que faz parte da Record News, que representa a filiada da Record News, estar dentro do grupo e ter o paizão do grupo, ser o Edir Macedo, que é um empresário, sem dúvida alguma, que mexe com o imaginário. E é um exemplo para muitos nomes e exemplo de superação, que existe obstáculos, mas que você consegue vencer todos eles e chegar ao sucesso. Basta você acreditar. O Bispo Domingos Siqueira, que representou o Bispo Edir Macedo, conta que as experiências narradas no livro pelo maior líder evangélico do mundo têm mudado a vida de muitas pessoas. São muitos desafios. Muitas pessoas não conhecem a história do Bispo Macedo, só conhecem o sucesso dele. Quando se fala do Bispo Macedo, se fala das conquistas, do crescimento do trabalho, o crescimento expansivo da igreja. Mas as pessoas não sabem o que ele viveu. Não sabem que como um ser humano comum, como uma pessoa comum, ele enfrentou as lutas que qualquer pessoa enfrenta.